Balança até pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balança e mesmo que é bom Dureme até o Leblon E vai buscando um punhado de gente Que sofre com o seu andar Mas a gente tem que pagar E é pra não se cansar Vai caminhando, balançando sem parar Balance os cabelos seus Balança e cai, mas não cai E se cair, vai caindo, caindo Nos braços mesmo Eu sei que vou te amar Por toda minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar E cada volta tua de apagar O que essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterno desventura de viver As pernas de viver ao lado teu Por toda minha vida Desculpa Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Por toda minha vida Eu sei que vou te amar E cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Eu sei que vou te amar Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A cada ausência tua eu vou chorar E cada volta tua te apagar Porque essa tua ausência me causou Eu sei que vou sofrer A eterno desventura de viver A esperna de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar